E hoje eu encontrei um diário secreto da minha namorada Acabei de chegar na porta da casa da minha namorada E hoje eu vou tentar passar simplesmente a noite na casa dela Sem ser visto por ninguém Essa aqui é a portaria do prédio dela E eu sei que as quartas-feiras a Ninha geralmente vai na academia E depois passa em curso que ela tá fazendo E a mãe dela sempre deixa uma chave Embaixo desse tapete Ah ali ó, perfeito Sabia que eu ia encontrar Foi mais fácil do que eu pensei Agora é exatamente 8 horas da noite Eu sei que a Ninha não tá em casa Então é o momento perfeito pra eu poder fazer esse desafio Essa é a porta da casa da Ninha Calma, calma Parece que a barra tá limpa Eu só preciso encontrar agora um escuderijo perfeito pra... Calma Maggie, silêncio Senão você vai me entregar Pera, a televisão tá ligada Tem um celular e um óculos aqui Ou seja, o pai e a mãe da Ninha deviam estar assistindo alguma coisa nessa televisão há pouco tempo Tanto que a Maggie tá bem agitada Maggie, aqui ó Pega lá Isso Eu preciso manter ela distraída durante todo o tempo que eu estiver aqui Parece que a luz do quarto da Ninha tá acesa Parece que aqui não tem ninguém Eu devo ter aproximadamente umas meia hora antes da Ninha chegar aqui com o quarto dela só pra mim Eu acho que é uma oportunidade muito boa pra poder dar uma olhadinha nas coisas que ela tem aqui Aqui tem um relógio, um iPad Até agora não encontrei nada demais Guarda-ro... Meu Deus Que bagunça Inclusive, essa blusa aqui do Capitão América é minha Eu sabia que olhar as coisas do quarto dela era uma boa ideia Aqui a gente tem uma bolsinha de maquiagem, um controle remoto pra TV Pera, o que que é isso? Isso aqui tá parecendo ser um diário Tem um cadeado O que que será que deve ter guardado nesse diário a ponto de ter um cadeado pra ninguém saber? Será que ela escreveu alguma coisa de mim nesse negócio? Ai, mano, eu preciso dar um jeito de alguma forma de conseguir achar a chave desse livro Aqui tem um baralho Aqui tem pote de remédio Essa chave desse cadeado, com certeza, é uma coisa muito importante Ela deve ter escondido ou guardado em um lugar bem difícil Um lugar que talvez tivesse até um guardião pra poder defender A Becky, a Maggie, o guardião dessa casa Talvez ela guarde essa chave na casinha da Becky É isso É... deixa eu ver... Sai daí, Maggie Calma, calma, calma Eu só quero a caixinha aqui, tá? Como é isso que eu pensei? Será que é isso aqui? É... eu acho que a chave deve estar aqui É... olha isso Eu sabia que a Maggie era a guardiã desse diário Deixa eu ver... com muito cuidado Olha isso... consegui Tirei o cadeado do diário da Ninha Olha isso... Que barulho foi esse? A Ninha chegou A Ninha chegou Mamãe chegou Mãe chegou Cadê a princesinha? Ei, Maggie Mãe, eu vou tomar agora A gente podia sair pra comer Eu acho que a minha deixa É melhor eu ir embora A mim era passar a noite na casa da minha namorada Eu acho melhor eu ir pra casa E lá Eu vejo o que tem dentro desse negócio Acabei de chegar na minha casa Tomara que eu não sinta a falta desse diário Até eu devolver ele Aparentemente é um livrinho que não tem nada demais Mas quando a gente abre, ó Eu tava certo Isso aqui realmente é o diário da minha namorada Querido diário Hoje eu gravei vários vídeos pro meu canal Espero que todos deixem um like e se inscrevam Tá, até agora não tem nada demais Querido diário Hoje a pessoa que eu mais amo me chateou muito Ainda não sei se devo falar a ela o que estou sentindo Será que devo me vingar? Pera, a pessoa que eu mais amo me chateou? Será que ela tá falando de mim? Ai, mano, não Mas pera Se bem que tem outras pessoas na família dela Que ela ama muito Os irmãos Sei lá Pior que não tem data nessa página Pra eu saber se a gente discutiu nesse dia Hoje eu tive um pesadelo horrível Meu namorado terminou comigo Isso quer dizer alguma coisa? Claro que não Se ela sonhou que eu terminei com ela Não quer dizer nada É coisa de sonho Mas se ela colocou isso no diário É porque ela pode estar fazendo uma ligação com outra coisa Com certeza a pessoa que chateou muito ela Deve ter sido eu E aí o subconsciente dela fez ela sonhar que eu terminei com ela Agora eu tô começando a entender isso aqui Lembrete Esse tem data Dia 4 do 12 Academia Reunião Post no Instagram Encontro Às 17 horas com o best E o endereço É hoje esse lembrete Quem que é o best da Aninha? Eu tenho que ser o best dela Eu sou o namorado dela O que mais? Lista pra festa Larissa Piel Brenner Vini Nicolas E Fernandinho Um nome riscado Primeira coisa Que festa que é essa? Aninha tá querendo dar uma festa Minha namorada E meu nome não tá na lista Tem um nome riscado aqui também Será que é o meu que ela riscou? Aqui falou que eu chateei ela Depois ela teve um pesadelo que eu terminei com ela Ela deve ter ficado com raiva e riscou o meu nome da festa dela Com certeza é isso, mano Pera, pera Fotos com meu amor Réveillon na praia Férias em Orlando Ai, gente, que fofo Respira, Analdinho Talvez eu tenha só me precipitado Ela não teria várias fotos fofas comigo no diário dela Se ela tivesse com raiva Talvez tudo que ela tem escrito seja coisas pra outra pessoa Foto favorita E a foto rasgada no meio Tudo que ela escreveu com certeza foi pra mim Senão ela não teria rasgado a minha foto no meio Mais umas fotos Só que dessa vez não escreveu nada E... Senhas Deve ser a senha do celular dela Ela deve ter anotado aqui pra ela não esquecer Tá, mas eu não tô nem aí pra isso Ou talvez eu possa pegar o celular dela E conseguir desbloquear E dessa forma eu tenha mais informações Tá, já sei Já sei Tem uma página aqui, ó Essa página Essa página com esse endereço Ela marcou de encontrar uma pessoa às 17 horas nesse endereço Agora são exatamente 16h20 Eu vou pegar meu carro Vou pra esse endereço E vou ficar literalmente esperando ela passar Dessa forma eu vou descobrir quem que é essa pessoa que ela tá encontrando E posso ver também o que ela tá fazendo sem mim Acabei de chegar no endereço que tava no diário da Aninha Tá chovendo e... Supostamente Ainda nem sinal dela Eu vou esperar mais um pouquinho Pera, 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 pera Demorou um pouquinho Mas aquela ali parece que é a Aninha Eu quero entender o que esse endereço significa E o que ela de fato vai fazer Ai, mano Caramba, mano Ela colocou aquele endereço Mas ela segue andando em linha reta Parece que a Aninha entrou numa loja Tá saindo Tá indo pra outra Pra mim não faz sentido Ela tá literalmente andando nessa rua Entrando de loja em loja Como se ela estivesse esperando alguém Esperando o tempo passar Isso tá muito estranho Tô dando a volta pelos carros Parece que ela sentou num banco Ela tá encontrando alguém Aquele ali é o... Tiago? O Tiago e a Aninha Pra onde que eles estão indo? Parece que eles entraram numa sorveteria Mas eu acho que já sei o que eu faço Os dois estão ali dentro conversando Eu vou ligar pra Aninha E vou perguntar onde que ela tá Porque dessa forma Ela com certeza vai me falar Ah, estou conversando com o Tiago Alguma coisa sobre vídeo Se ela responder qualquer outro tipo de coisa Eu vou saber que ela tá mentindo Oi Ela atendeu, ela atendeu Alô, Aninha? Como é que você tá? Tô joia E me conta Eu tava querendo encontrar você agora O que que você tá fazendo? Eu... É... Que eu tava estudando Estudando? Estudando onde? Você saiu pra estudar em algum lugar Diferente, assim? Com alguém? Não, eu tô aqui em casa Você tá em casa? Entendi, não, não Então depois a gente encontra então Viu, meu bem? Eu vou lutar jiu-jitsu agora, tá? Beijo É bom, beijo Tchau A Aninha tá bem na minha frente E tá mentindo bem na minha cara Seja lá o que ela tá fazendo Com certeza não é alguma coisa Que ela quer que eu saiba Pera, pera Eles tão saindo Eles tão saindo Pra onde será que eles tão indo, mano? Eles tão abraçados Se a Aninha tá mentindo pra mim Eu acho que nem vale a pena Eu ir atrás mais deles Pra mim já tá tudo esclarecido Meu namoro acabou Então eu vou voltar pra casa Caramba, gente Inacreditável Nem eu tô acreditando nisso Pera Enaldo, o verdadeiro disse que você tá pensando Calma, calma O que vocês tão fazendo no meu estúdio? Como é que você sabia que a gente tava aqui? Você não tava lutando jiu-jitsu? Eu não tava lutando jiu-jitsu Eu menti quando eu liguei pra você Eu vi vocês dois na sorveteria conversando Eu vi o endereço do seu diário e te segui Você pegou o meu diário? É particular, Enaldo Você não podia ter lido Eu quero saber o que vocês dois tão aprontando Dentro da minha casa No meu estúdio E saindo abraçadinho na rua Na sorveteria, tá bom? Ai, Enaldo, você não entendeu nada A gente se reuniu em segredo de você Porque juntos a gente tá planejando Sua festa de 40 milhões de inscritos 40 milhões, Enaldinho Meu amor Presente Isso pra então a lista de convidados Que eu encontrei no seu diário Que eu não estava lá também, né? Se a festa é pra você Por que você estaria na lista de convidados? Ela é sua É, a gente saiu junto pra planejar isso tudo E além do mais eu sou casado Eu não acredito que você pensou isso de mim Talvez eu tenha entendido as coisas erradas, tá bom? A minha ideia na real era nem ver o seu diário Tava gravando um outro vídeo Mas eu encontrei um livro com cadeado Fiquei curioso pra abrir Me desculpa É, Enaldo, eu te perdoo Mas eu espero que isso não se repita É, inclusive você podia ajudar a gente a bater 40 milhões A gente planejou isso aqui há tanto tempo É, eu também quero bater 40 milhões Mas isso não depende mais só de mim Depende da galera que tá assistindo Eu tive uma ideia Todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Tem que convencer algum amigo a se inscrever aqui no canal É, manda pro amigo, pro vizinho, pro papagaio Manda pra todo mundo Se cada um trazer mais um inscrito A gente bate logo Vamos todo mundo junto mandar o canal pra todo mundo E se você que tá vendo não for inscrito Se inscreve no canal agora E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal